O que é a LACNIC? Somos o registro de endereçamento da internet para a América Latina e o Caribe e um dos cinco registros da internet regionais. Os registros da internet são independentes, sem fins lucrativos, baseados em membresia, liderados pela comunidade. Nossa membresia é composta por organizações que operam as redes e prestam serviços em 33 territórios da região e são as que elegem os membros da nossa diretoria. Nossa função principal é designar e administrar os recursos de numeração da internet de acordo com as regras ou políticas desenvolvidas pela comunidade em um processo transparente, público e aberto para qualquer pessoa e com base no consenso. Promovemos o desenvolvimento de infraestrutura, capacidades e pesquisa aplicada por meio de iniciativas e projetos de cooperação. Organizamos dois eventos anuais que constituem um espaço de diálogo multissetorial e formação técnica em temas de interesse da comunidade. Participamos de fóruns, colocando uma perspectiva regional e promovemos o desenvolvimento de padrões da internet. Se você estiver interessado em se envolver e aprender mais sobre nossas atividades e serviços, entre na nossa rede. Construímos uma comunidade regional para uma melhor internet global. E aí Tchau.